Voto Poranga já tem um novo bairro. As 330 famílias contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida, do residencial Boa Vista, já receberam as chaves dos imóveis. Um presente para quem começou o ano pagando aluguel. Ah, é muito emocionante, principalmente com o valor que vai pagar, né? Porque o aluguel hoje em dia tá muito caro. Realmente a casa própria acho que é o sonho de todo mundo, né? Como que tá sendo pra você esse momento? Muito emocionante. Além da família da Mayara, outras 330 passarão o Natal na casa nova, saindo do aluguel, assim como Dona Maria. A aposentada espera há mais de 20 anos a conquista da casa própria. E a ansiedade é tanta que ela já queria estar com os imóveis dentro da casa. E da modo automentar, ver se eu posso levantar, arrumar um muro, aumentar um pouquinho, porque a cozinha aqui é pequena, mas não tem problema. Acabei no meu seio, tá tudo bom. E a mudança, Dona Maria, vai ser quando? Domingo? Opa, fosse hoje ou amanhã. Era pra ser amanhã, mas o homem não pode puxar, porque tem muita mudança pra ele puxar, então não pode puxar. Todas as famílias contempladas com o programa Minha Casa Minha Vida, do residencial Parque Boa Vista, enfim, receberam a tão esperada chave. A entrega foi na sexta-feira, e como não poderia ser diferente, o clima era de festa. Eu fico feliz porque Votuporanga é a única cidade que a prefeitura contribui, né, comprando área, pra poder fazer a parceria com a Caixa Econômica Federal, o programa Minha Casa Minha Vida. Se não fosse essa interferência, dificilmente nós conseguiríamos, porque aqui a área é muito cara, mas a gente tá conseguindo, aos poucos, trabalhar, construir um número significativo de casas. E eu espero que aqueles ainda que não conseguiram conseguir suas casas, que não foram contemplados, que agora, com os próximos programas, que os novos conjuntos nós vamos construir, que possam ser contemplados. Todas as casas têm mais de 40 metros de construção, com dois quartos, sala, cozinha e lavanderia. E foram construídas por meio da parceria entre a prefeitura e o governo federal, com um investimento de mais de 3 milhões de reais. E as famílias pagarão entre 25 a 70 reais pela casa própria. E aqueles que ainda não foram contemplados para este residencial, ainda há uma esperança. Eu fico muito feliz, toda entrega de casa, pra mim, é um dos momentos mais importantes, porque eu sei quanto isso representa pra uma família que paga aluguel, que sofre com todo mês ali, pagando 500, 600 reais. E por isso eu coloquei habitação como prioridade da nossa administração. Com essas casas serão mais de 1.100 casas entregues, e nós estamos começando mais 600 agora, e a expectativa, até do início do ano, começar mais 900, chegar à intenção nossa a 3 mil casas, que é um número já muito expressivo, que eu tenho certeza que nós vamos ajudar muito a diminuir o déficit habitacional de Votoporanga. É muito bom, porque o que eu pago num mês lá, que eu vou pagar num ano, porque a minha parcela saiu a 36 reais, dá pra me pagar 300 reais, dá pra me pagar quase o ano todo. Isso é um sonho, uma realidade, que só agradeço a Deus por ele ter me escolhido lá no fundinho, porque eu fiquei pra suplente, número 42, e graças a Deus ele foi lá no fundinho, buscou, e eu fui contemplada. E hoje estou aqui nessa emoção toda, que só eu e Deus sabem o que eu estou sentindo, ter minha causa.